DJ Artur do CR Bonito pra caralho Gostoso Aê, 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 aê A vista lá, a vista lá que o brabo tem nome É ele mesmo, DJ Artur do CR Moleque brabo, lança pra ela seu puto Oi, oi, toma ritmo Vão começar devagarzinho Por aqui, valeu DJ Artur do CR Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de bucada pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de bucada pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de bucada pra mim Peraí, eu já navio, a taró é se embraçar Eu meu satanata, que tá tudo pra sentar Pula lá, a ticinha vem da pista pra sarra na casa Faz o seguinte, moleque, fica de 4 já me tá Vem com a mita, vem com a mita, vem com a mita Vem com a mita Oh moça, coloca, coloca bem devagarinho Garota, essa mulher se ama Vai é tu, fad, 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 fad Para não, para não, para não Fode, 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 f baile de favela, daqui no baile de favela, se essa já virou mora, aqui no baile de favela, se essa já virou mora, o DJ que falou não puxa minha blusa que é nova, o DJ que falou não puxa minha blusa que é nova, pra tropa do homem, e das faixas rosa, pra tropa do homem, e das faixas rosa, o DJ que falou não puxa minha blusa que é nova, é o DJ que falou não puxa minha blusa que é nova, é o DJ que falou não puxa minha blusa que é nova, Sorriso lindo, corela, caralho, alívio, tu acaba bonita Cara de banho bonita, cabelo desfacado Vem lá de velhinho, fumaça Vem que vem, vem que vem Ela fala pra caralho, ela gosta de criminoso Não vem com a copa E que é o chefe da gostosa O DJ Arthur é o patrão das notas O que patrocina, faria toda hora Então abre a porra da xoxota Não abre a porra da xoxota Vou te penetrar novinha, essa é a hora Esse é seu momento, o DJ Arthur é o Tom Toca, toca, dão, na bocetinha Da novinha Hoje tu fode no marido Toca, 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 dão, na bocetinha Da novinha Toca, 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 dão, na bocetinha Vai me dando xericado 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 Dois águas xericadas Na minha cara Vai me dando xericado Vai me dando xericado Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí, velho Vai me dando xericado Dois águas xericadas Vai me dando xericado DJ Arthur que divulgou, essa porra vira boda Vem com DJ Arthur, vai tomar coro com casa É a tropa do Maria, vai te dar coro com casa É a tropa da Romênia, vai te dar coro com casa Toma na bu, toma na bu, toma na bu, toma na bu Para de quarto mulher, na posição vai e vai tomando Toma na bu, toma na bu, toma na bu, toma na bu Toma na bu, toma na bu, toma na bu, toma na bu Toma na bu, toma na bu, toma na bu, toma na bu É bola, é bola, é bola no peru debochando da inimiga E aí Lebocha dela, mulher velha Debocha dela, mulher velha Debocha dela, debocha dela Vê que vem, vê que vem, vê que vem Debochada, ela debocha da Debocha dela, debocha da Debocha dela, debocha da Debocha da quando chega lá na treta Não aguenta o mapa Toma com a sede, o cara Toma com a sede, o cara Toma com a sede, o cara Vem que vem, vem que vem Toma com a sede, o cara Toma com a sede, o cara Toma com a sede Manda pra ela Avisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pra praticantes da fora Hoje é dia de sete Mas já tá no esquema Algo não é problema Bote a tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete Tu pegou a visão Vem que vem, vem que vem Ela por cima, ela que boa E com o loucão d'água Só já deita a pia na tua cara Tô ligado que ela boa saúde Já arrebenta E você da noite Toma cacete, você tá cacete Você tá cacete, você tá vai Toma cacete, você não Olha pra minha cara não, caralho Toma cacete, você tá cacete Você tá cacete, você tá vai Toma cacete, você tá cacete Você tá cacete, você tá cacete Ei moça, só vim perguntar Se esse teu coração tem dono Se não tem até Essa é a mais pedida do TikTok Dono pra te ver sentar E te ver jogando Senta gostosinho que eu perco a boza Malandro Malandro Vim jogando, jogando, jogando Vai, Arthur, anda pra ele A cara que ela fez comigo E esse teu cara bandido Sem medo de serfas Apararon O quê, o quê, o quê? Nas cascas trans comigo V impema pra bandido Cerebo de c avançar Naí, 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 naí O meu jovem, cera, caia E com isso? Eita, caralho E o pique não para E aí, tudo a respeito, solta o bozinho, solta de cena, solta, solta, solta Vou te mostrar o neném, porcaria de malvadão Vou te mostrar o neném, porcaria de malvadão Ele te pega, te marcenta, te foguete de arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te foguete de marcento Ele te pega, te arrebenta, te marcenta Ele te pega, te foguete de arrebenta tava um raiz Vai tomando, vai Assim, assim Quando apaga a luz, ela fica sem vergonha e só te belando o mal Saffadinha Bate o pezinho, vai Joga tudo, vai tomando, se apaixonou Ela vai descer, ela vai no chão, ela vai sentar com o buceta Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Anda pra ela, anda pra ela, vai ficar com a rola Tô dando seu dia aí, porque passa a hora Já tô selecionando, tô fechando com a gostosa Falou de DMV, é o MP, é pé, dá ver com a xoxota É o Arthur, é pé, dá ver com a xoxota Onde tu tá, o carro não desenrola Onde tu tá, vale, 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 vale Vale do mar e a duas equipes já gostou o caminhão Ela, ela tá dançando de mesa, não tem problema não Vou encher de leite, vou matar o alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Tô encher de leite, vou matar o alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão E aí, o que vo rocky O que é o que é que vai? 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 O que é o que é o que é que vai? 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 O que é o que é o que é que vai? 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 O que é 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 que vai? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro, mulher vai de quatro Para não, para não, para não Desce o desce O desce o com só a bunda grande Monta por cima e me dá, cê tá só, só cavalgar Trepa 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 Travou fudeu mulher vai Um lãozinho Trepa 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 tre Gude, gude de tampão, que me pergoboava Que me pergoboava Que me pergoboava DJ Arthur do CR Bonito pra caralho Gostoso Aê, avista lá, avista lá que o brabo tem nome É ele mesmo, DJ Arthur do CR Moleque brabo, lança pra ela, seu puto